Oi gente! Eu estou aqui em frente ao Teatro José de Alencar e eu vou fazer uma visita guiada nos bastidores desse teatro super popular e tradicional aqui no centro de Fortaleza e eu vou mostrar pra vocês o que nós temos aí dentro nos bastidores para conhecer a história e a cultura do nosso saudoso José de Alencar. Vem comigo e vamos conhecer! Olha como ele é bonito! Toda em estrutura de ferro. Olha que bonito! O cuidado que eles tiveram para fazer a escultura aqui na entrada. E esse teatro ele é tudo de ferro, né? Olha, o nome José de Alencar e duas máscaras de teatro abaixo do nome dele. Muito bem feito! Os detalhes são impecáveis! Ah, e só para recapitular, tá bom? Aquela parte ali de dentro é após você entrar no teatro, porque a entrada principal é aqui. Vou mostrar isso aqui para vocês, ó! Essa é a entrada principal do Teatro José de Alencar. Aí a estrutura metálica fica lá dentro, ó! Depois que você passa por essa entrada, ok? Fica bem aqui, ó! No centro de Fortaleza, ó! Ao lado do shopping metrô, no centro mesmo! Fica bem aqui! Nossa, é um teatro muito bonito, né? Riquíssimo em detalhes! Olha só! Tchau! Alegri gente, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Olha a perfeição desse lugar Olha isso aqui, mano De trás, ali atrás Aqui o palco E aqui os camarotes Estamos aqui subindo Passando pela passarela Olha só que lindo Que é a outra parte do teatro É a entrada que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo Olha que coisa linda Olha os detalhes Eu não fico sem pobres Nem era pobre, né? Devido a pouca diferença de classe social Os ministros e historiadores Eles eram os nariz disciplinados, né? Depois que todos saíam É que eles desciam pelas escadas caracóis E o foyer voltado para eventos clássicos Aqui acontecem pequenos conceitos Cameratas Aulas de voz Barqueiro de cordas Piano Cantos líricos Faulgistas Seminários Rota de conversa Palestras Aí descendo aqui a escada caracol Nós vamos acessar o jardim E o não jardim deve ser muito bonito Olha que interessante E a escada é linda Olha Riquíssimo em detalhes, né? E chegando aqui ao jardim do Teatro Ele é muito amplo, muito verde, muito bonito Nossa, que delícia O sol aqui, né? Como sempre, né? No Fortaleza não é diferente Mas olha o detalhe do jardim do Teatro Que lindo Olha só Eu passei por aquela portinha ali, ó Adorei essa árvore aqui, ó Muito bonito Muito agradável Muito gostoso Tem um palquinho ali na frente também, ó Onde eles fazem eventos, exposições Tudo relacionado à arte, claro E aqui tem uma pracinha, ó Com bancos Para as pessoas sentarem Tem um banco Em volta do jardim todo E pontinhos espalhados Pelo jardim Olha só Encontrei até um gatinho aqui, ó Oi, lindinho Oi Você vai pro YouTube, sabia? Perfeito, né? Olha o paredão E o palco E aqui é o porão do palco do teatro É aqui, controlação de ar Que resfria o teatro Isso aqui é camarim Isso aqui é camarim E aqui é o camarim Ai, que delícia Olha que lindo Que legal Onde os artistas se arrumam para o espetáculo Olha Que show E aqui nós temos A sala de figurinos Onde uma artista chamada Carol Capricha nos trabalhos E eu vou mostrar para vocês Olha só Olha isso aqui E aqui é a sala principal A parte principal da sala Olha quantos figurinos lindos Que a Carol faz e arrasa Muito bonito Olha isso aqui Que legal Muito bonito E aqui ao lado No anexo do teatro Nós temos Uma exposição chamada O cinema de Chaplin Que é a única exposição desse gênero No Ceará Olha só Muito legal, né? E fica bem no anexo Ao lado do teatro Faz parte do teatro também Só que é uma exposição ao lado Bom, gente Já estou saindo aqui do teatro Já encerrei a minha visitação E eu estou aqui com a colinha Para falar para vocês Como agendarem as visitas Temos visita guiada De terça a sexta Nove, dez e onze da manhã Às duas, às três, às quatro e às sete da tarde E sábado e domingo Às quatorze e às quinze horas E é uma visita muito incrível Que eu surpreendi para vocês Então você que está aí Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo Do teatro José de Alencar Tchau, tchau